Foi instaurado inquérito policial pela delegacia Tum Tum, o veículo foi apreendido, será encaminhado para a perícia. Houve essa fatalidade lá no município, infelizmente, todo mundo ficou chocado. Mas pelas imagens, dá para ver que foi algo sem a intenção. O indivíduo, pelo que dá para perceber, não tinha a intenção, não agiu dolosamente. Eu acho que, por um descuido, sei lá, está sendo investigado, como eu disse, pela delegacia Tum Tum. Ele chegou a apertar no acelerador do veículo, por pouco tempo, e ocorreu esse acidente. Dá para ver nitidamente isso nas imagens. O veículo vai ser periciado, está sendo encaminhado para o incrim de Timon, e todo mundo está sendo ouvido. E, ao final, ele será indiciado, conforme o entendimento do delegado responsável pela investigação, por homicídio culposo ou doloso, a depender do caso. Assim, num primeiro momento, passando para vocês pelo que a gente deu para perceber nas imagens, trata-se de uma conduta culposa. Mas, aí, o delegado que está cuidando das investigações, o doutor João Marcelino, é que irá definir ao final de toda a investigação. É uma investigação, ele está realizando uma investigação cuidadosa, de todo esse evento, para que não haja dúvida no final.